Fala galera que assistiu meu canal, tudo bem com vocês rapaziada? Então, tá começando mal, eu vi aqui um canal galera E hoje vai ser um vídeo diferenciado de todos os vídeos que eu já trouxe aqui pra vocês, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou deixar minha namorada me maquiar Ela tava falando comigo aqui, né? Ela pediu, tava com sua alma na mão, tô sem a câmera Mas, não sei nem que eu tô onde eu tô com a cabeça Mas é isso aí galera Então se você gostou da ideia do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo Deixa seu gostei, quem não é inscrito, se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza? Pra não perder nenhum vídeo daqui pra frente Galera, meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo O meu e o dela, beleza? E é isso aí galera, se você gostou, deixa seu like aí E assiste o vídeo até o final que eu e o vídeo Não sei nem como é que vai ficar a minha cara no final Mas no final do vídeo eu vou botar uma foto minha do antes e depois, beleza? 10 galera, valeu Tchau 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 Esse foi o resultado que deu aqui depois de alguns minutos, né? Se você gostou, deixa aqui no comentário Se você gostou, aí trago parte 2 ou não E pra finalizar também Com chave de ouro, olha o que eu fiz no meu cabelo Ai eu tô E agora eu saí pra festa assim Então pá, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o seu curtir Aqui, ó Serve demais pra mim E é isso galera, valeu, até a próxima